Eu sou a Heloísa Helena, candidata a presidenta do Brasil, e agradeço de coração as flores, orações, carinho que tenho recebido. Nasci numa família humilde no sertão de Alagoas. Fui criada por minha mãe, viúva, costureira, digna, e sou apenas igual às mães brasileiras que ensinam aos seus filhos que é proibido roubar. Dou o meu exemplo cumprindo minha obrigação de ser honesta. E você, com seu voto, pode dar exemplo mais belo, não votando em político corrupto que engana os pobres e governa para os banqueiros, que finge que não vê roubalheira, mensalão, sanguessuga, mas cinicamente vive em conluio com eles. Só vocês, mulheres e homens de bem e de paz, podem ajudar com o voto a mudar o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti